Essa é a flor do gentian, e o gentian, ele tá muito relacionado com a fé, com acreditar, com ter essa confiança que as coisas vão dar certo. As pessoas que têm o gentian no polo negativo, em desequilíbrio, são pessoas que facilmente desanimam frente aos desafios, elas duvidam que elas vão conseguir, ou elas duvidam que as coisas vão dar certo. Aquela pessoa que ela tem vontade de fazer uma coisa, mas no primeiro ou no segundo obstáculo, ela já desanima e já desiste, já não tenta de novo. O gentian ajuda muito a desenvolver perseverança, ou acreditar na fé, você tem essa fé que as coisas vão dar certo. Então, as pessoas, gentian negativas, são muito céticas, duvidam muito. Sabe aquele ver pra crer? Ah, duvido que isso vai dar certo. São negativas também, sabe? E o gentian traz toda essa questão de acreditar, de ter perseverança, de ter fé que as coisas vão dar certo, que vão acontecer. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que se mexer pra fazer acontecer, mas a gente tem que ter essa força interna de acreditar. Porque se a gente não acredita que as coisas vão acontecer, elas não acontecem. Então, o gentian trabalha muito essa questão da perseverança, fé e confiança que as coisas vão acontecer. Essa fé na vida, que as coisas sempre vão dar certo. E quando a gente confia na vida, a gente recebe muito mais do que a gente tinha imaginado. O gentian ajuda muito essa questão de mudar o olhar, né? Ao invés de você ficar olhando uma diversidade como um obstáculo, como uma montanha enorme, você olha esse obstáculo como uma possibilidade de crescimento, como algo que tá ali pra ser superado e pra você se fortalecer e crescer cada vez mais. Então, é um floral maravilhoso que pode ajudar muito, muito, muitas pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.